O nome também é outra história curiosa. Porque o nome, ele não era para celebrar, ele era para ser Brave. Do inglês. Só que a gente foi, né? Primeira empresa, tudo iludido. Vamos pôr o nome Brave, faz a logo e tal. Só que aí quando a gente foi andando, avançando, a gente percebeu que a gente tinha que registrar a marca no INPI. Exato. Aí a gente bateu numa porta. INPI, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Você tem que registrar sua marca lá, porque senão amanhã qualquer um pode registrar sua marca e te tira do jogo, literalmente. Exatamente. Arrabou e te processa. Exatamente. E olha, eu conheço pessoas, eu vi histórias aqui na cidade de Itu mesmo, de empresas que perderam o nome de... Era uma doceria que estava com o nome indo muito bem, assim, aqui, a empresa estava indo muito bem, vendia uns doces e diferenciava. Estava começando aquele estouro de doce, aqueles doces enormes, aquelas coisas, sabe? Era uma delícia, eu adoro doce. Eu passava mal de comer lá. E acabou que ela teve que mudar o nome, porque ela, o nome dela já tinha sido registrado e deu maior briga e mudou. E até que, acho que isso abalou um pouquinho até a reputação. Então, é muito importante você registrar seu nome aí, fazer sua patente do seu produto, né? É muito importante. Porque isso faz diferença. E daí... Então, e tem gente, ainda falando um pouquinho do INPI, que literalmente vive dando esse tipo de... Não é golpe, né? Vamos chamar de paulada mesmo, porque não é um golpe, não é ilegal. Mas o cara vai avaliando empresas ali que tem um nominho já feito, e ele vai vendo se está no INPI. Se não está, o cara vai e registra, passa um tempinho depois, ele vai e cobra lá para você comprar a marca dele. Sim. Mas enfim, quando a gente chegou no ponto de... A gente faz isso com o site também. Sim, sim. Tem gente que vai e fica registrando o domínio.com.br, vê lá para o celebrave.com.br. Aí, a hora que você fosse tentar fazer, não tem. Aí, você vai atrás, o cara vai vender. A gente vai falar um pouquinho disso também nessa história. Não é imobiliária que era a nossa cliente aqui, aconteceu a mesma coisa. A hora que ela foi tentar registrar o nome dela, já tinha, fomos atrás do dono da marca, ele queria uma fortuna, ele queria do dono do domínio, né? Ele queria coisa de 400 mil reais. Eu quero 400 mil reais no domínio. E isso é uma coisa que quem está começando não se liga muito. O cara pensa no nome, aí começa a mentalizar toda a empresa dele e tal, mas ele esquece uma coisa básica que é você tem que proteger o nome da sua empresa. Com certeza. Se não, quando você estiver lá na frente e acontece uma coisa dessa, acabou. Perdeu o seu nome, perdeu a sua marca, acabou. Eu lembro que o próprio canal do Mundo Empresarial, se as pessoas olharem aí, ele foi aberto em 2014. Mas o Mundo Empresarial, ele foi ao ar a primeira vez em 2015. Porém, eu, meu sócio Beto e Samuel, a gente já estava falando sobre isso e o nome Mundo Empresarial já era um dos nomes que a gente estava considerando. É um nome que já estava na cabeça ali, tinha alguns outros. Aí tem que ter registrado um monte de domínio. Eu fui lá e já criei o canal já com o programa Mundo Empresarial. Já fui lá e já registrei. Tá, eu falei, bom, deixa eu pegar aqui, porque, né, e a gente começou a empresa, no comecinho da empresa a gente já registrou também, patente e tudo. Então, isso foi uma coisa que, graças a Deus, a gente teve um cuidado no começo. Fez diferença, porque hoje em dia, o nome cresceu, graças a Deus. O canal está grande e muita gente, às vezes, vem. A gente fica aí lutando. E vocês têm palavras de pesquisa mesmo, né? Sim. O cara pesquisa empresa, empresarial e tal. Então, já são palavras de pesquisa. Exatamente. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha esse nome lá, Brave. Aí, quando a gente foi registrar no INPI, já deu aquela, porque já tinha muitas empresas com esse nome. E aí, a gente também começou a entrar na ideia do Google, né? Da busca. Sim. Porque se você joga Brave no Google, meu, vem trocentos mil resultados, de trocentas mil coisas. Sim. Aí, chegou nesse ponto, a gente teve que decidir. A gente precisa de um nome que não seja tão indexado ainda em buscas, para que a gente consiga subir ele facilmente, né? Nos mecanismos de busca. E que a gente consiga registrar. É. E foi o que a gente fez. A gente pesquisou, pesquisou, pesquisou. A gente não queria perder o Brave. Aí, a gente juntou o Le Brave. Porque a gente foi fazer uma pesquisa justamente sobre termos, né? Que tinham a palavra Brave anexada. Aí, a gente chegou na França. Tem um vilarejinho lá que chama Le Brave Criom. Ou Le Bave Criom. Uhum. Franceses, me desculpem. Sim, é. Também não domina. Aí, a gente falou, Le Brave ou Le Brave. Pô, dá para manter juntos os dois. E a gente leva o termo, tira do Brave e leva para o Le Brave mesmo. Que é o francês, né? E até melhor para o brasileiro falar, né? Para ler e falar. Sim, Le Brave mesmo. Le Brave. É. E o francês é importante, né? Porque a França é o berço do relógio de pulso praticamente. É, verdade. É uma história interessante aí do Santos Dumont. Aliás, um brasileiro que foi muito importante para a criação do relógio de pulso. Verdade. Santos Dumont, aviador. Sim. E durante os voos dele, ele precisava fazer uma medida do tempo, o cronometal dos tempos de voo. Naquela época se usava muito, quer dizer, só se usava praticamente o relógio de bolso. Sim. Uma correntinha e tal. E a posição que Dumont voava lá no 14 bis era deitadinho dentro daquele trequinho. Uhum. E ele tinha que ver o tempo enquanto estava no ar. Então, ele pediu para fazer um relógio para ele, para Cartier. Fazer um relógio para ele que tivesse uma pulseira e ele conseguisse fixar no pulso. Tanto é que o relógio inicialmente, ele foi pensado para ser, ou desculpe, foi pensado para ser usado assim, virado para baixo. Muita gente mais velha assim... Os mais antigos usam ele virado para baixo. Exatamente, é. Porque ele foi projetado para ser usado assim, virado para baixo. Tanto é que o relógio militar, ele é virado para baixo. Porque a posição de empunhadura do militar, né? Segurando a arma, o fuzil, ele olha... Até melhor, por exemplo, às vezes você está aqui assim, eu bato o olho, eu já vejo, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa, você pega e vira assim... Já é meio estranho, né? Mas você vê. Sim. Então, aí tem toda essa conexão com a França, com o brasileiro. Falei, meu, perfeito, é isso aí. A gente foi e montou um storytelling... Ô, cacete, eu estou dando golpe no microfone. Tranquilo, fica tranquilo. A gente montou o storytelling em cima desse nome e ficou aí. E a gente gosta bastante desse nome. Tanto é que hoje no Google, se você joga o nosso nome lá, lembrava e você só vê resultado nosso. Porque não tinha nada anteriormente que já tivesse uma relevância com esse nome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.